Música 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 Quando eu toco o álcool, eu brancou, tocar o cão Oxe, oxe, oxe Mas a polícia, mas a perda Agora eu vou agarrar Quando eu toco o álcool, eu brancou, tocar o cão Oxe, oxe, oxe Mas a polícia, mas a perda Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal